Olha, a unidade móvel para castração de cães e gatos segue com atendimento no período da manhã, tá lá na escola Elson Lott Rigo. Quem tem informações completas pra gente é a nossa querida Daya Oliveira, que tá lá no local, né Daya? Olá, Rude, bom dia, bom dia a todos que acompanham a programação do TVC Agora. Olha só, hoje nós vamos falar a respeito do castramóvel aqui em Três Lagoas, que está fixado aqui na escola Elson Lott Rigo, no bairro Jardim Maristela. E eu vou conversar agora com o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, o Everton Ottoni, que vai prestar mais informações. Bom dia, Everton, primeiramente, muito obrigado por conceder essa entrevista. O castramóvel fica até quando aqui na escola? Bom dia, o castramóvel vai se estender até o dia 30 de julho, aqui na escola Elson Lott Rigo, atendendo a região aqui do Oiti e os bairros em volta. Ok. A partir das 7h30 é o horário que o castramóvel começa a atender a população? Sim, a gente inicia às 7h30, já é o primeiro horário, né? A pessoa pode chegar um pouquinho antecipado, né? A partir das 7h às 13h, mais o horário de funcionamento é das 7h30 ao meio de meio, né? Que entra em ação. Porém, pode estar vindo aqui de segunda a sexta-feira pra fazer o seu agendamento. A agenda já está um pouco cheia, mas a gente está tentando estender um pouquinho o máximo pra que consiga atender a todos e o que não conseguir atender vai ficar pra próxima etapa. A população pode trazer tanto cães como gatos, é isso? É. Cães e gatos acima de 6 meses de idade, que estejam em condição nutricional adequada, sem nenhum histórico de patologia, vai ser avaliado, vai ser agendamento presencial pra depois vir com o animal no dia marcado pra que usufrua do nosso serviço de castração. E além dos serviços de castração, quais outros serviços também que o Castramóvel está oferecendo? A gente sempre trabalha com quatro etapas. A gente já está acostumado a dizer a castração dos cães e gatos acima de 6 meses de idade, a gente tem a vacina antirrábica, deixar essa alerta pro pessoal vir atualizar a carteirinha com a vacina, é só trazer o animal aqui, ou se tem muitos que quiserem vir levar a vacina, pode trazer um gelo, um isopor, se souber aplicar pra gente estar levando a vacina também. Vermifugação de animais, a gente distribui o vermífico, né? É pesado, se necessário, pra levar a dose correta. E também orientação com três folders, que é a posse responsável dos animais domésticos, profilaxia da leishmaniose e os cuidados com acidentes com os animais peçonhentos. O importante ressaltar é que esses atendimentos, Everton, são totalmente gratuitos. Totalmente gratuitos. Traz o animal, usufrui da castração, tem a vacina, tudo a custo zero, leva a medicação, antibiótico, anti-inflamatória, receita. Caso queira complementar com algum medicamento a par, aí compre. Antibiótico tópico, por exemplo, uma rifocina, é levada a receita assinada. Então, mas não tem custo nenhum, tá? Pode só vir, fazer o agendamento, se informar e usufruir do serviço. Tá certo, Everton, muito obrigada pelas informações. Então, está aí atendimento completamente gratuito para o seu cão, seu gato. É só trazer aqui, fazer o agendamento, né, para depois o animal receber este atendimento. Então, Castra Móvel fica aqui na Escola Elson Lote Rigo até o dia 30 de julho, atendimento das 7h30 até as 12h30. Eu volto aí com você no estúdio, Rude. Tchau.